Agora vamos falar um overview sobre Cloud e novamente, Cloud na visão da da rede que é o nosso dia a dia, o que a gente está envolvido aqui o tempo todo é claro que provavelmente vão ter outras opiniões opiniões são aceitas, feedbacks positivos e negativos dúvidas são aceitas, aí manda ver a ideia é realmente a gente ajudar a comunidade é claro, promover também a da rede mas principalmente ajudar para que a gente também possa ser ajudado tanto ser ajudado com dúvidas, perguntas, talvez possíveis negócios ou até, quem sabe, a galera que está interessada em trabalhar na da rede então a ideia, quando a gente fala em Cloud a gente sempre, quando você começa a lidar um pouco você começa a entender o seguinte, não é Cloud por Cloud a gente vai ver que tem vários motivos para a gente pensar primeiro em Cloud mas não é Cloud por Cloud para cada, eu sempre uso o ditado que diz para cada tampa uma panela então, para cada problema uma solução a gente vai ver que a AWS, por exemplo ela já tem solução para diversos problemas mas não tem para todos e é importante a gente sempre pensar que o negócio precisa se pagar no final da conta, sem din-din não tem login um dia um cliente falou isso para mim sem din-din não tem login se a conta não fecha se o negócio não dá match, pode ser a solução mais legal do mundo vai ser só um projeto não vai virar, não vai ser implementado não vai entrar na prática aí um pouquinho só sobre a da rede quem que a gente é, o que a gente faz a gente está desde 2003 estamos em algumas localidades temos localidade regional através de alguns parceiros estamos trabalhando bastante com parceiros também logo a gente deve convidar alguns parceiros e a nossa ideia é resultado a gente pensa sempre em resultado independente do tamanho da empresa a gente já tem empresas de todos os tamanhos então um pouquinho de merchan aí contem com a gente e nós vamos falar depois ao longo de todas as lives a gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente faz aí a gente tem aí hoje um pouquinho mais de 60 colaboradores seis células de negócio e aí um pouco sobre o que a gente faz a gente tem hoje esse número está crescendo hoje a gente já tem 40 certificações e acreditações hoje esse número já está maior eu arrisco dizer que ele está na casa de 60 mas só a diferença aí de certificações e acreditações todo mundo pergunta as acreditações são as certificações internas do parceiro são as certificações que só o parceiro tira junto à AWS e não tem não é uma certificação vinculada é vinculada à pessoa mas é vinculada à pessoa dentro do parceiro não é uma certificação como todas as outras que a gente está falando aqui aí um pouquinho das nossas soluções o que a gente faz mas vamos falar um pouquinho de cloud computing e a história a gente tem em mente que a AWS inventou essa questão de conceito de cloud computing aí já respondendo a pergunta do Henrique a AWS está muito mais tempo no mercado por isso ela tem uma gama de produtos muito maiores e muito mais maduros é comum todas as clouds seguirem a seguinte linha quando eu lanço um produto eu lanço esse produto MVP mínimo produto viável então cara, o serviço pode ser vendido eles lançam aí normalmente a gente olha poxa, mas esse serviço não tem tanta funcionalidade eu não tenho tudo o que eu preciso essa é a sacada quem precisa daquelas funcionalidades que o produto tem vai cair como uma luva porque o preço vai ser justo ele vai utilizar e aos poucos o produto vai ganhando novas funcionalidades com todas as clouds são assim como a AWS está mais tempo os produtos são mais maduros eles têm mais features um exemplo é a EC2 eu gosto de usar sempre esse exemplo de EC2 quando a EC2 lançou quando eu comecei a brincar com com EC2 que é o serviço de VMs da Amazon que a Amazon chamou de instâncias as instâncias inclusive elas chamam instâncias porque os discos não eram persistentes os discos eles eram efêmeros então eu trabalhava com os discos enquanto a máquina estivesse ligada a partir do momento que eu desligava a instância o disco os dados do disco sumiam eles só persistiam pelo tempo que a instância estava ligada e com o tempo amadurecimento você foi evoluindo então veja uma coisa parece tosca você fala assim pô, pra que eu quero um servidor que não persiste nada ao longo das lives vocês vão vendo que isso faz sentido mas pra maior parte dos workloads tradicionais não faz sentido mas a AWS lançou mesmo assim e fez sucesso aí falando um pouquinho sobre história o primeiro serviço da Amazon que a Amazon lançou oficialmente foi o SQS que é um serviço de fila então veja cloud não está relacionado a VM são conceitos diferentes então a AWS lançou o SQS primeiro internamente e aí você tinha depois ela lançou o produto Amazon SQS que era um serviço de fila de enfileiramento pra você ter várias partes da sua aplicação e acoplar essas partes através de uma fila e em 2006 foi o lançamento oficial vejam pessoal nós estamos em 2020 então nós temos 14 anos esse mercado é extremamente novo tudo é muito novo ninguém pode falar que tem 20 anos de experiência com cloud e poucos falam que tem 10 por exemplo eu tenho 5 anos de experiência com cloud trabalho com tecnologia há 15 mas trabalhando no dia a dia mesmo há 5 então 5 anos por exemplo já é bastante experiência eu conheço gente que tem 10 anos de cloud com certeza os caras experiência a gente não compra experiência é só vivendo mesmo depois em 2007 já tinha 180 mil desenvolvedores trabalhando na plataforma inicialmente quem usava a AWS era desenvolvedor não era um negócio muito pra produção mas em 2010 a Amazon.com virou a Amazon.com virou inteira pra dentro da AWS em 2012 o primeiro reinvent que é o maior evento da AWS do ano em Las Vegas não sabemos como vai ser esse ano funciona o coronavírus em 2013 saiu o programa de certificações em 2015 a AWS já estava faturando 6 bilhões de dólares depois 13 bilhões o ano passado a AWS faturou 33 bilhões em 2020 a gente já tinha 22 regiões e mais de 69 data centers lembrando que data centers aqui pra Amazon não são data centers são AZs ou zonas de disponibilidade a gente vai falar mais pra frente a diferença delas então a AWS meio que criou esse conceito os outros players de cloud foram vindo atrás e tem produtos muito bons alguns mais caros outros mais baratos mas a chave pra gente entender como cloud o que a gente entende como cloud e por isso que a gente fala que nem todo mundo é cloud é cloud computing pra gente cloud computing são players como Azure e Google que traz esses três fatores que é pay as you go pagar somente o que utiliza na menor granularidade possível ou seja poxa pagar pelo que usa se eu tiver um servidor e eu pagar ele o mês todo eu tô pagando pelo que eu uso mas na menor granularidade possível significa pagar por hora por exemplo hoje a AWS cobra instância por segundo então se eu liguei a instância ela funcionou durante durante 230 milisegundos 230 segundos eu vou pagar aqueles 230 segundos da instância então sem isso não faz sentido é claro que tem coisa que não dá pra cobrar numa granularidade tão pequena mas a gente tem produtos por exemplo que cobra por requisição por transferência de dados esse tipo de coisa segundo ponto estrutura virtualmente infinita ou seja eu posso ser hoje uma banquinha de jornal e amanhã uma Amazon.com ou hoje uma banquinha de jornal e hoje uma Amazon.com porque eu consigo escalar a minha estrutura crescer os meus recursos computacionais de forma extremamente rápida já que eu estou pagando pelo que eu uso e o último que é a cerejinha do bolo é estrutura 100% automatizável eu posso na AWS e em outros players de cloud eu posso fazer tudo que eu faço na console web nós vamos ver nas demos conforme a gente for fazendo tudo que eu faço na console web eu consigo fazer via API via chamada de API ou via linha de comando isso faz com que eu potencialize a infraestrutura e faço o time de dev jogar junto com o time de ops e a gente tem as ideias mais criativas da galáxia como por exemplo ter um site de contingência onde eu não pago por ele eu simplesmente na hora que o site principal cai eu tenho uma automatização para criar a minha infraestrutura do meu site de contingência então veja a mudança de paradigma eu posso ter infraestrutura como código eu posso ter o código do que é a minha o meu data center e criar ele sob demanda existem recursos na Amazon por exemplo que eles não estão disponíveis na interface web eu só consigo fazer via via ou linha de comando ou via chamada de API a Amazon lança primeiro API depois ela lança no painel e aí um ponto bem interessante existe lá o aws.amazon.com barra new que mostra todas as atualizações produtos novos atualizações de serviços subserviços da Amazon então em 2008 a gente teve 24 novidades na AWS em 2018 a gente teve mais de 1800 novidades isso é um pouco assustador ao ponto que você fala assim putz eu nunca vou saber tudo por outro lado também é muito legal porque nós profissionais de tecnologia que estamos sempre fazendo estamos sempre antenado a gente tem sempre ferramentas novas para utilizar além da gente ter muito valor porque quanto mais dessas tecnologias a gente vai se acompanhando atualizando a gente está sempre valendo muito a gente está sempre falando de certificação a certificação AWS Arctect Pro um estudo avaliou ela como a certificação que mais paga no mundo a que mais paga salário anual no mundo a da rede tomou essa opção ela escolheu por isso ela fez essa opção quando a gente começou a falar de cloud computing a gente falou cara temos que ir para esse mercado isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás a gente tinha 10 colaboradores e a gente falou poxa não adianta a gente querer fazer tudo vamos escolher uma a gente foi ver com os 3 players de cloud que existem e pela maturidade por ter mais serviços e pelos valores serem mais parecidos quanto da rede por isso que eu digo respondendo a pergunta do Henrique não existe uma receita pronta é a receita que funcionou para a gente os valores da AWS são muito parecidos com os nossos do cliente no centro obsessão pelo cliente fazer cobrar pelo que é justo e não ter um contratão cobrar uma fortuna por um serviço só porque você é o único que tem ele e esse tipo de coisa então a gente optou por esses valores e até para o parceiro o relacionamento com a AWS é um relacionamento que a gente entende que é muito mais técnico e saudável do que o dos outros players que é muito mais comercial e vendo o meu produto e tal aí esse slide eu sempre busco ele para atualizar então quando eu comecei tinha mil e poucos hoje são mil e cem serviços e subserviços então a gente tem lá o EC2 no EC2 eu tenho VPN eu tenho Peering eu tenho Secret Group que é a Full Fire eu tenho WAF eu tenho e aí começa surgindo um monte de produtos e serviços e subserviços em volta o que dá para a gente um canivete suíço de mil e cem ferramentas e aí a tabela periódica da AWS eu gosto de trazer para esse diagrama tem um uns carinhas chamados AWS Geek se vocês procurarem no Google AWS Geek eles sempre postam diagramas bem criativos engraçados explicando como é que funcionam os serviços na AWS então e aí o ponto aqui é VM que é para a AWS EC2 é apenas um desses serviços então a gente tem um universo gigantesco de produtos e serviços desde a parte mais infra até a parte mais dev desde a parte mais óptica até a parte mais dev e aí o quadrante mágico do Gartner que mostra que os caras que a da rede entende como sendo players de cloud que tem aqueles três itens estão como líder no quadrante mágico do Gartner de infrastructure as a service de infraestrutura como serviço a gente tem outros aqui despontando chegando e a Amazon está na frente porque começou primeiro o motivo maior é esse mesmo porque começou primeiro isso aqui é de 2019 é informação curiosa o Google anunciou que se daqui a dois anos se não me engano não lembro se dois anos ou três se eles não forem pelo menos o segundo que significa passar a Microsoft ou a AWS cair que eles vão sair do mercado de cloud computing fiquei um pouco assustado e aí a forma como funciona a infraestrutura da AWS está dando nosso tempo aqui já a forma como funciona a infraestrutura da AWS já dando um overview a AWS trabalha com regiões então por exemplo São Paulo é uma região e nessa região a gente tem três AZs uma AZ é um data center ou um conjunto de data centers por que um data center ou um conjunto porque as AZs elas tem que ser separadas geograficamente por 11.7 quilômetros não tenho certeza se o número ainda é esse mas 11.7 quilômetros que é o que a ISO de segurança da informação exige como boa prática então quando a AWS monta uma região ela tem pelo menos ali duas AZs que são inicialmente dois data centers mas quando um desses data centers cresce a AWS ela pode expandir ele de forma muito próxima então eu posso criar um data center do outro lado da rua desde que esses dois data centers tenham interligação de baixíssima latência esses caras vão continuar sendo uma Z mas eu posso ter dois data centers dentro de uma mesma Z por isso que a gente gosta de usar o termo Avelho Berizone ou zona de disponibilidade e não data center então a gente tem aí hoje 20 regiões São Paulo é uma delas dentro da região São Paulo existem três AZs ou três zonas de disponibilidade a Amazon chama de A, B e C curiosidade que as AZs não são as mesmas em contas diferentes então pra minha conta da Amazon A, Z, A, B e C A, Z, A por exemplo pode ser A, Z, B ou A, Z, C pra você a Amazon faz isso pra que a galera não suba tudo na A, Z, A então ela faz meio que um balanceamento pra que distribua dentro dos seus data centers pra que não fique um data center lotado e todos vazios novidades aí data center de Milão agora deve dar uma segurada em função do do Corona Hong Kong Cape Town na África do Sul e Banrain que eu não sei como significa isso mas eu acho que é NASA e esse cara pra gente finalizar aqui esse cara que eu gosto de dizer é cloud é a realidade então por que cloud né por que pra cloud por que estudar cloud por que estudar pra certificações primeiro que é um caminho sem volta a gente tem interpéries claro por exemplo o dólar agora tá sendo um grande problema mas é e a Amazon já anunciou que logo que ainda esse ano vai fazer um anúncio sobre como vai ficar o billing nacional não temos novidades ainda mas ela já anunciou que terá o billing reais mas é um caminho sem volta então quem vai não volta eu brinco que dá preguiça pra quem trabalha com cloud dá preguiça falar com o Prime outra coisa as aplicações elas já estão surgindo cloud native né a gente tá com o caminho lá do Pix que é o a transferência interbancária instantânea né que você vai conseguir fazer transferência bancária instantânea todos os players que estão lançando esse produto eles já lançam cloud native eles falam assim qual é a sua cloud tá aqui o seu script roda ele pra subir o meu serviço o meu produto não é mais um pacotinho que você instala dentro de um servidor né então a Sensitia por exemplo tem um produto de API Gateway que ela já copla automático na sua cloud então é cloud native o produto já tá surgindo pra ser cloud então ele não consegue falar sem ser cloud ele usa recursos e vantagens benefícios de elasticidade escalabilidade que só a cloud tem a nova geração já nas cloud então a molecada nova que tá surgindo tomara que indiquem aí o canal da rede.com.br barra live vai ser o caminho sempre indiquem aí pra galera tô me sentindo um youtuber né se inscrevam dê o like cliquem no sininho compartilhem a nova geração ela vai falar cloud native cara então a gente que é da velha não tem escolha o profissional ele não vai querer trabalhar com a gente se a gente ficar trabalhando com um modelo que ele não tá acostumado ele estudou trabalhou aprendeu na escola trabalhar com cloud quando você traz ele pra um ambiente que não é ele sente um peixe fora d'água né a mesma coisa que a molecada nova que tá crescendo agora com devices com dispositivos celular provavelmente essa geração que tá surgindo agora você vai tirar o device dele da pessoa ele vai se sentir pelado né como já tá acontecendo com a gente né a gente fica sem celular parece que falta alguma coisa né além disso tem a questão dos desafios de retenção então voltando ao item anterior se você não vai pra cloud provavelmente o seu profissional vai querer ir pra outra pra outra empresa porque ele vai querer viver essas questões né e um outro ponto importante é se o concorrente tá usando né então enquanto o Bradesco e tal tava ali num ambiente num ambiente ainda on primes né e esses bancos já tão no movimento pra ir pras clouds me surge o Nubank me surge o Banco Inter que são bancos completamente digitais completamente cloud né então e que trazem preços menores vantagem agilidade e tudo mais bom senhores é isso ** Música Música Legenda Adriana Zanotto